Eu gostei muito dessa questão do NPPL que a gente vai fazer agora, reações orgânicas, para ver se vocês prestam atenção naquilo que eu venho dizendo o tempo todo. Muitas vezes as questões de química orgânica são questões que parecem ser difíceis, mas quando você olha é você saber a fórmula de cada substância e analisar a quantidade de átomos de um lado e do outro. Eu desafio você a dar uma olhada como essa questão era tranquila e depois vocês vão me dizer. Não esquece de compartilhar, de curtir, porque nós somos responsáveis pela democratização do ensino no Brasil. E para você que está aí assistindo, hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Os agentes lacrimogêneos são espécies químicas capazes de provocar forte irritação nas vias aéreas superiores e dos olhos. Até o fim da década de 60, a cloroacetofenona foi a substância mais utilizada com essa finalidade. Uma forma de descontaminar a pele exposta a essa cloroacetofenona consiste em lavá-la com a solução aquosa de determinado sal, o qual reagirá conforme a reação representada. Então vocês estão vendo essa criança bem aqui. Esse sal ele vai reagir e ao reagir ele dá origem a esse composto C dupla OH e vai dar o NaCl. Qual desses compostos ele pode ser usado para fazer essa descontaminação? Gente, vocês estão percebendo que este sal que está aqui ele tem que ter um sódio. Concordam comigo? Porque se o sódio aparece aqui, ele tem que estar aqui. O que é que aconteceu? Aqui eu tinha um C dupla OH. Eu continuo tendo logo depois aqui um C dupla OH. Aqui eu tinha um carbono. Aqui eu continuo tendo esse mesmo carbono. Só que agora no lugar desse cloro entrou esse oxigênio. Então essa parte toda aqui é uma parte nova. Se essa parte toda ela é uma parte nova, ela tem que ser proveniente de alguém. Que fórmula é essa bem aqui? Eu tenho C O O O H. Então eu posso dizer que eu vou ter aqui um C, eu vou ter O O, outro O e um H. É mais ou menos isso aí que eu tenho. E aqui eu tenho o NACL. Qual desses compostos pode ser usado para fazer essa descontaminação? Bom, para que eu chegue a essa situação aqui, vocês podem ter certeza que não pode ser o NaOH. Por que não pode ser o NaOH? Porque cadê o carbono? Cadê os oxigênios que nós temos a mais? Cadê o resto dessa galera? Não está aqui. Se não está aqui, então é óbvio que não pode ser esse cara bem aqui. Aqui também não tem o que a gente precisa. Nesse O, esse aqui também não tem, né? Letra C também não tem essa substância que entrou. Esse C dupla O, O, uma outra coisa que vale a pena notar. Esse carbono aqui está ligado ao cloro, vai ser substituído, né? Por essa espécie, muito bem. Eu vou olhar, só pode ser o bicarbonato de sódio ou essa outra espécie bem aqui. Cara, se vocês concordarem comigo, olhando com muita atenção e com muito cuidado, o que é que eu preciso? Eu preciso de um COOOH. Ou seja, eu preciso de um CO3H. Quem é que me dá isso aqui? CO3H é a mesma coisa que H? CO3. Só pode ser isso aqui, ó. Então essa questão, que muita gente tentou resolver de formas complexas, usando ácidos e bases, era a questão de contar átomos. Como eu digo, as questões de reações orgânicas normalmente são de prestar atenção. Então você ia simplesmente perceber o que é que estava faltando. Percebeu o que estava faltando, você marca o item sem medo. Não poderia ser esse aqui, porque o que entrou foi apenas um CO3H. Então aqui, ó, eu tenho só dois oxigênios, não poderia. Então para completar, o que estava faltando era isso daqui. Aí eu completo a nossa reação e ela fica perfeita. Eu espero que vocês tenham entendido e que você diga, poxa, e eu achando que era uma questão de reações orgânicas difícil pra caramba, de repente olhei e vi que era boba. E muitas são assim, gente. É só vocês olharem o que tem de um lado e o que tem do outro. E vocês contarem pra ver o que está faltando. Confiem em vocês, porque eu confio, vocês têm que confiar. Ó, beijo. Tamo junto.